Música Está conosco nesta noite o pastor Félix, missionário, pastor, homem de Deus Chega aqui o pastor Félix, ele vai pregar a palavra nesta noite Nós vamos dar uma saudação de bem-vindo a ele Ele é um guerreiro no campo missionário, Deus tem usado ele grandemente Vocês já ouviram inúmeros vídeos do trabalho que ele vem realizando E nós somos gratos em receber o servo do Senhor e vai ministrar a palavra neste momento para nós em nome de Jesus Vamos dar uma saudação de bem-vindo, bem calorosa, depois uma salva de palmas E aí ele vai pregar e depois da pregação nós cantamos mais um pouco, amém? Vamos dizer bem forte, sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E amém? Aplauda o Senhor pela vida dos nossos visitantes em nome de Jesus Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Já que nós estamos em pé, vamos aproveitar e abrir a Bíblia No livro de Atos, capítulo 17 No livro de Atos, capítulo 17 Vamos ler o primeiro versículo 16 E vamos pular até o versículo 26 Atos 17, versículo 16 Enquanto estava esperando Silas e Timoteu em Atenas Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos Eu estou indo ao versículo 26 e 27 De um homem só Ele criou todas as raças humanas Para viverem na terra Antes de criar os povos Deus marcou para eles os lugares Onde iriam morar E quanto tempo ficariam lá Ele fez isso Para que todos pudessem procurá-lo E talvez encontrá-lo Embora ele não esteja longe De cada um de nós Muito obrigado Vamos poder tomar seu cinto Quero agradecer a Deus Por esta oportunidade que o Senhor me deu Mais uma vez de estar aqui em casa Eu me sinto em casa cada vez que eu estou aqui Na cidade de Jaraguá Principalmente nessa igreja Quero agradecer ao nosso pastor Cláudio A sua esposa Líderes exemplares E toda a liderança da igreja Principalmente ao líder de missão Pastor Gilberto Um amigo Eu estou muito feliz de rever meu amigo Pastor David de Borba Quanto tempo, irmão E também rever muitos amigos aqui Recebam as saudações da minha família também E dos nossos irmãos do Malawi Quero lembrar aqui que nossa tarefa no Malawi Acabou E nós estamos aqui no Brasil por um ano Eu e a minha família Se preparando para outro campo Onde Deus está nos chamando Se Deus quiser Nós estaremos indo por Senegal Senegal é a minha terra Da onde eu venho Ainda o trabalho lá é muito difícil Senegal faz mais de 90% de muçulmanos E não é tão fácil Como fosse no Malawi A gente mandar notícias Às vezes e dizer Conseguimos batizar uma pessoa Cada mês ou uma Uma vez por ano É muito mais difícil Mas O dono da Seara Tem seus planos por meu país Se lembrem sempre em oração Pela salvação do meu povo A salvação da minha nação Amém E os nossos obreiros do Malawi Também estão lá Na luta Graças a Deus Não recebi nem uma informação Que um deles Foi atingido pelo Covid Então estou na batalha E ontem também eu recebi Uma boa notícia Dois dos nossos professores da escola Que estavam em treinamento Se formaram ontem Com professores profissionais Então Jesus está fazendo Muitas coisas lá na escola Pela mudança Da vida das crianças Amém É um dia De culto de missão Talvez que alguém Está dizendo Mais uma vez Um culto de missão Quantas vezes Nós já tivemos Um culto de missão E ainda Continuamos fazendo Um culto de missão Veio essa noite Para dizer Alguém Que esse dia Lembra a cada um de nós Que ninguém de nós Merecia ser salvo Mas Deus Por causa do seu amor Deu até seu próprio filho Para salvar o mundo Do pecado Um dia como esse É para lembrar É para lembrar cada um de nós Que teve um dia Alguém pagou o preço E veio em frente De você Sem olhar a sua situação E falou para você Que alguém está procurando De você E essa pessoa Era Jesus E te salvou E mudou a sua vida Um dia igual esse É para também Lembrar cada um de nós Que nós estamos Devendo a Deus Nós estamos Devendo a Deus De ir Levar essa carta De convite Até os povos Não alcançados Para convidar eles A se juntar a nós também Para louvar a Deus Um dia como esse Me faz pensar Que Deus tem um interesse Só Na obra missionária Só um interesse Ser louvado Ser adorado Tudo que Deus procura A finalidade da obra missionária É ser conhecido Por toda a terra E receber louvores Receber adoração Alguém perguntou Um dia Um missiologista Que se chama John Piper Um missiologista Bem respeitado O americano Alguém chegou Até ele E diz Ainda depois De mais de Dois mil anos A igreja Está falando De missão Mas por que A igreja Não pode Parar de falar De missão John Piper Respondeu Porque adoração Não existe ainda Louvor Não existe ainda Porque Deus Deseja ser louvado Pela terra Pelos povos Mas ainda Louvor Não existe Então Nós Não podemos Parar De falar De missão De levar Essa carta De convite Aos povos O propósito De Deus Na missão É ser conhecido Entre todos Os povos Todas as nações Da terra Porque quando Deus olhou o mundo Ele olhou o mundo Como uma multidão De nações Criadas por Ele mesmo E Ele mesmo Determinou O lugar Onde essas nações Devem existir Neste mundo Se Deus Se Deus escolheu Que eu venho Da África Do mesmo jeito Ele escolheu Que vocês Virem do Brasil E diz Por quê? Porque Ele queria Que todas as nações E seus povos Encontrassem O glorificassem O servissem E fossem Abençoados Por Ele Então missionário Você quer dizer Que desde a existência Da igreja A missão Ainda não foi Cumprida Com todos os esforços Que a igreja Tem feito A missão Não foi Cumprida Não Foi não Não foi Segundo Uma pesquisa De um projeto Cristão Especial Especializado Em Estatísticas Joshua Project Diz que tem Mais de 17 mil 17 mil Povos Na terra Mais E até hoje Tem mais de 7 mil Povos que não foram Acasados Por o Evangelho Mais de 7 mil Que não tem A oportunidade De ler a Bíblia Na língua deles Porque não tem Ninguém Que quer se Comprometer Com Deus Para trabalhar Na tradução Da palavra De Deus Ainda nós Em nossas Casas Nós temos Muitas versões Da Bíblia Guardado Tem povos Que não tem Ainda Ainda Tem mais De 7 mil Povos Que não Foram Alcançados Por causa De preguiça Da igreja Nós pensamos Que tudo Foi feito Pois Estamos enviando As nossas Contribuições Não Não é Isso Só Que Deus Quer Ainda Tem Povos Que não Foram Alcançados Quem Vai Até lá Deus Ainda Está Procurando Obreiros Para Irem Até lá Levar Essa Carta De convite E tem Que pagar O preço Talvez Que alguém Vai dizer Mas Missionário Você não Está vendo A situação Do mundo Está Difícil Os Extremistas Estão Atacando Muitos Países Eu Não Posso Ir Mas Se Jesus O Príncipe Tomava Decisão De Ficar No Seu Sem Descer Para Te Salvar Para Me Salvar Quem Iria Estar Hoje Aqui Louvando Ele Ele Riscou A sua Vida Ele Deu A sua Vida Até Morrer Na Cruz Para Nos Salvar E Ele Quer Que Nós Também Doamos As Nossas Vidas Pelas Salvações Dos Outros Sim Tem Risco Mas Tem Que Pagar O Preço Senão Você Não Está Vendo As Astrocidades Sim Mas Alguém Tem Que Ir Isso Me Faz Pensar Num Missionário Que Se Chamava James Calvert Quando Ele Recebeu Chamado De Deus Por Aí Nas Ilhas Da Fid Entrou No Barco Com Os Colegas Dele Indo Para As Ilhas De Fid O Capitão Olhou Por Esses Jovens Com Futuro E Digo Para Eles Não Vai Volta Para Casa Na Terra Que Vocês Estão Indo São Canibals Eles Vão Comer Vocês Vocês Vão Morrer Voltem Para Casa Fazer Faculdade Tem Futuro Na Antes Antes De Vim Já Morremos Se Não Estamos Aqui Não Somos Nós É Cristo Que Vive Nós Então Nós Não Temos Medo De Ir Até Lá E Proclamar A Palavra De Deus Que Salva Para Eles Também Sejam Transformados E Adorar A Deus E Esses Jovens Foram Pregar O Evangelho Hoje As Ilhas De Fide Tem Uma Presença Forte Da Igreja A Ilha De Fide É Diferente Do Que Era Antes Se Nós Consideramos Alguns Versículos Mais 1 Gênesis 12 Desculpa 1 a 3 Quando Deus Chamou Abraão Algumas Promessas Foram Declaradas Aqui Para Abraão E Deus Diz Eu farei De Você Uma Grande Nação E Eu Te Abençoarei Eu Engrandecerei O Seu Nome E Você Será Uma Benção E Todas Nações Da Terra Serão Abençoadas Em Você Deus Que Usa Cada Um De Nós Como Um Canal De Benção As Vezes A Gente Está Bençoado E Pensa Por Causa Dos Seus De Suas Capacidades Seu Conhecimento Muito Bem Mas Não É Só Para Aqui Mas Por Todas Nações Da Terra Deus Te Abençoou Para Você Poder Falar Dele Quando Ele Diz Para Abraham Eu Agradecerei Seu Nome É Para Que Você Puder Também Falar Do Grande Nome Dele Do Que Ele Tem Feito Na Sua Vida E Muito Só Dentro Da Bíblia Os Versículos Onde Nós Esperemos Deus Falando Sobre As Nações Falando Sobre Os Povos Da Terra É Porque O Alvo Dele Não É Só Nós O Alvo Dele É Atenger Toda Terra E Tudo Isso Deus Não Vai Fazer Usando Os Anjos É Você Que Ele Salvou E Ele Quer Que Você Testemunha O Que Ele Tem Feito Na Sua Vida E Deus Conta Com Nós Para Cumprir A Missão Mas Ele Não Depende De Nós Se Nós Queremos Fazer Ele Vai Com Nós Se Nós Não Queremos Fazer Ainda Ele Vai Fazendo A Sua Obra Mas Eu Acho Que Nós Estamos Devendo A Deus Nós Estamos Devendo A Deus As Vezes Eu Penso Que Eu Estou Com Medo Eu Estou Com Medo Que A Chama Da Obra Missionária Vai Se Apagar Nas Mãos Da Minha Geração Porque Ninguém Quer Mais Ir Vai Se Apagar Depois Que Muitos Heróis Pagaram O preço Até A minha Geração Hoje Missão Podia Até Se Virar Uma História Simples Que Um Dia Comece Dia A Gente Vem Aqui Só Falando Eu Me Lembro Da História De Quando Daniel Berg Gunnar Vingren Vieira No Brasil Sim Eles Eram Heróis Nas Gerações Deles Mas Quem São Os Heróis Da Nossa Geração Quem Vai Continuar Com Essa Chama Eu Respeito Esses Heróis Mas Eu Sou Com Sede Eu Estou Com Fome De Ver No Meio Da Minha Geração Pessoas Que Não Só Vão Ficar Contando As Histórias Dos Outros Mas Jovens Que Vão Falar Com Deus E Dizer O Que O Senhor Fiz No Tempo De Daniel Berg No Tempo De Gunnar Vingren Oh Deus Faça Isso Da Minha Geração Usa Me Deus Que Eu Quero Ir Também Marcar Minha Geração Salvar As Almas Eu Não Quero Que A Chama Se Apague Nas Minhas Mãos Quero Passar O Batal Por Uma Outra Geração Temos Muito Mais Para Fazer As Vez Até A Gente Se Comporta Como Caem O Caem Quando Deus Perguntou Cadê O Seu Irmão Sou Eu O Pastor Do Meu Irmão Sim Você Sete Mil Povos Sete Mil Mais Que Não Ouviram A Palavra De Deus Que Não Tem Nen Um Missionário Nem Um Crento No Meio Deles Ainda Não Estamos Aqui Sou Eu O Pastor Deles Um Dia Vai Chegar Deus Vai Me Perguntar Cadê Os Seus Irmãos As 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 Eu Quando Você Vai Para Ucréna Pois é Pastor Estamos Orando Ainda Recursos Enquanto Ele Está Esperando Recursos Aquele Povo Está Morrendo Muitos Deles Estão Morrendo Sem Conhecer Jesus Por Por causa de recursos. Porque tem muitas pessoas que estão pensando. Somos nós os pastores deles. Por que nós temos que nos importar sobre eles? Deus pode salvá-los. Diz a palavra de Deus em Éxodos. Capítulo 9, versículo 16. 16, desculpa. Éxodos. Capítulo 9, versículo 16. Deus diz para Israel. Mas eu estou deixando que você viva. Para mostrar a você o meu poder. E para fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Deus salvou nós. Para que através de nós o nome dele seja conhecido através do mundo. Então nós não podemos ficar tranquilos. Pensando que o negócio não é nosso. Nós temos que ir. Ele falou mais uma vez para Israel. No mesmo livro. Capítulo 19, versículo 4. Vocês viram com seus próprios olhos. O que eu, o Senhor, fiz com os egípcios. E como trouxe vocês para perto de mim como se fosse sobre as asas de uma águia. Tem pessoas no meio de nós. Da onde Deus tirou eles. A vida deles no passado. Se nós temos que falar aqui. A vida deles. Algumas pessoas até vão dizer misericórdia. Sou Deus na causa deles. Mesmo que eles são salvos hoje. Mas se nós formos visitar o passado deles. Talvez até eu. Alguém vai dizer. Eu não acredito que ele é pastor. Porque eu conheci ele no passado. Mas Deus diz. Que ele me trouxe até ele. Através das asas da águia. Ele me salvou. Transformou a minha vida. Para que eu pudesse ser. Um testemunho do reino dele. No mundo. Porque Deus está procurando tudo isso. Deus quer ser louvado. Mas eu estou dando dízimo. Eu estou dando oferta. Sim. Isso é para facilitar. Fazer a obra dele. Mas não é isso que Deus está procurando. Deus quer ser louvado. Ele quer ser adorado. Quando o grupo de louvor. Começou a louvar aqui. Até eu senti a presença de Deus. Eu disse. Poxa. Isso que vai acontecer. Quando a trombeta vai tocar. Quando todos os povos da terra. Quando as nações da terra. Vai estar diante de Deus. Louvando ele. É isso que Deus quer. É só isso que Deus quer. Talvez que tenha medo. No meio da minha geração. É por isso que ninguém quer ir. Fazer a obra de Deus. O ano passado. Eu tive o privilégio. De viajar para os Estados Unidos. E visitei. E visitei. A casa Bonibrai. A casa Bonibrai. É o lugar onde. O pastor William Samuel. Viu. Pela primeira vez. No dia 9 de abril. Mil novecentos. Mil novecentos. Ou seis. Mil novecentos seis. A manifestação do Espírito Santo. Ele com alguns fiéis. Nessa casa. E dessa casa. Eles saíram até a rua Azusa. Onde eles começaram. Mais uma vez. Uma congregação. Nesse lugar. Da rua Azusa. Muitas pessoas. Chegaram. Para ser. Batizado com o Espírito Santo. E depois que eles receberam. O batismo do Espírito Santo. Alguns deles. Nunca voltaram para casa. De lá. Eles foram. Seguindo a direção do Espírito Santo. Até os confins da terra. Para proclamar a palavra de Deus. É assim. Que chegou a chama. Do Pentecoste. Aqui no Brasil. Então nós estamos também. Devendo a essa geração. De continuar. A corrida. Para levar. A palavra de Deus. Alguns deles. Sem condições financeiras. Mas eles acreditaram. Com a presença de Deus. Com a ajuda do Espírito Santo. Eles não pensaram. No clima. De onde eles estavam indo. O perigo. Quando eles foram. Perguntados. Vocês estão pensando. Do perigo. De onde vocês estão indo. E como que vocês vão viver. É lá. Naqueles dias. Que eles estavam. Cantando aquela canção. O bom. Consolador. O bom. Consolador. Que Deus. Que Deus. Nos prometeu. Nós podemos. Podemos cantar. Tudo junto. Essa canção. O que eu vou encerrar aqui. Dizendo. Mais uma vez. Que missão. É nada do que levar. Essa carta de convite. As nações. Não alcançadas. E nesta noite. Enquanto nós vamos cantar. Essa canção. Eu oro. Que Deus toca. No coração. De uma geração. Uma geração consciente. Que está no tempo. Mais uma vez. De continuar. A ocorrida. De levantar. De se levantar. Com a palavra de Deus. Porque ainda tem. Milhões de almas. Que não são alcançadas. Vamos se levantar. Na presença de Deus. Por favor. Vamos ficar em pé. Vamos cantar. Vou chamar aqui. Nosso pastor. Vem cá pastor. Enquanto nós vamos cantar. Vamos louvar junto. Se alguém se sente chamado. E está com medo. Quero te lembrar. Que hoje. Pela manhã. Quando eu veio no culto. Eu vi que estava escrito aqui. Não me lembro mais. Mas era. A festa do Espírito Santo. Ou conferência do Espírito Santo. Eu tenho convicção. Que essa igreja. Está cheia com o Espírito Santo. Ele vai fortalecer. Mais uma vez. Uma geração. Uma geração consciente. Uma geração responsável. Que vai se dar. Não importa o preço. O que Jesus pagou. Para nós. Estamos salvos. É muito mais. Do que nós vamos dar. Oficialmente. Oficialmente. Nós estamos abrindo. Por esta igreja. O projeto Lituânia. Sentiu uma coisa forte aqui. Porque são poucos. Da nossa geração. Que se dispõe. E que diz. E que diz. Eu quero. Fazer algo diferente. Eu quero dizer ao Espírito Santo. que ainda. Que ainda. Ele continua. Influenciado. Ele ainda continua. Arrancando pessoas do seu lugar. Para enviá-los. Para lugares. Muito necessitados. Muito necessitados. Discute bem. O que eu vou dizer. Irmãos. A gente pode pensar assim. Mas o que que. Uma família. O que que um casal. Pode fazer. Por uma nação. Se Daniel Berg. Tivesse pensado assim. Nós não seríamos. O que somos hoje. Se ele tivesse dito. Eu não sei a língua. Daquele povo. Não conheço a cultura. Deles. O que que eu vou fazer lá. Nós não seríamos. Hoje a maior nação. Pentecostal. Do mundo. Se não fosse. Aqueles dois homens. Então. Só Deus. Sabe. O dia de amanhã. Só Deus. Sabe. O que vem. Depois. Nós vamos orar. Por eles. Agora. E hoje. Nasce o projeto. Lituânia. Nessa igreja. Amém. Levante as suas mãos. Para cá. E vamos. Estar orando por eles. Pastor Beto. Chega até ali. Para orar. Pastor. Estou vendo você. Prazer. Pastor Cláudio. Estou sentindo algo muito forte de Deus aqui hoje. Eu sinto que o que está acontecendo aqui hoje. É. Realmente. O reavivamento missionário. Nessa igreja. O reavivamento. Para romper as fronteiras. Amém. Pai. Nós oramos nessa hora. Oramos por esta família. Pai. Só o Senhor sabe o que se passa dentro do coração deles. Só o Senhor sabe o que se passa dentro do coração de um homem e de uma mulher. Chamados, Senhor. Nós sabemos, Senhor. Que nós somos muito inferiores. As questões financeiras daquele país. Mas nós sabemos de uma coisa. Que Tu és o dono do ouro e da prata, Senhor. O mais difícil, Deus. Não é o recurso. O mais difícil é o missionário. O mais difícil não é a prata. O mais difícil é alguém dizer. Eis-me aqui, Senhor. E nessa noite nós temos alguém, Deus. Que diz. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Oh, Espírito Santo. Move essa igreja. Move os nossos corações. Move cada vida que aqui está. Move, Senhor. O que essa igreja tem de missões. Senhor. Prescruta corações. Arranca do nosso íntimo. Tira do nosso interior, Deus. Todo o sentimento missionário. Que estava coberto por qualquer tipo, Senhor. De desinteresse. Que estava coberto por qualquer tipo, Senhor. De frieza. Mas que esse sentimento seja aquecido pelo Teu Espírito, Senhor. E possa explodir. E desmanchar. Com todo e qualquer tipo, Senhor. De influência que haja sobre Ele. E que possa fluir do nosso interior. Esse desejo, Deus. De estarmos juntos com o Teu Filho, Deus. Como igreja enviadora. Pois a Tua palavra diz. Como pregarão. Se não forem enviados. Nós estamos hoje aqui para dizer. Estamos juntos, Espírito Santo. No Teu propósito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda o Senhor com alegria. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos. Glória a Deus.